O Josélio está fazendo um comentário que eu não acho que é sempre verdadeiro, tá? O problema dos grandes booktubers é que eles só pegam obras já consagradas, de autores de renome. Peixe pequeno igual a nós, impossível. Não é verdade, Josélio. Tem youtubers e youtubers. Então você tem que achar aqueles que comentam literatura nacional de autores ainda não conhecidos. Existe isso? Existe. Especialmente porque o autor nacional tem uma vantagem incrível sobre autores internacionais, que é poder participar, poder falar, poder responder, poder dar palpite. Dificilmente o youtuber vai conseguir conversar com o autor internacional. Pode até ser, mas é bem mais raro. O autor nacional pode promover isso. Então depende, depende. Se a obra tiver gancho, se você falar bem, pode ser sim que o youtuber queira que você participe. Não há por que não. Não parta do princípio que, ah, se você não é peixe grande, ninguém vai querer saber. Não, não, não. Não parta disso. O princípio, se tiver diferencial, se tiver gancho, vai. O Elton Oliveira diz que escreve para educação infantil. Muito bem. Devo fazer divulgação voltada mais para as crianças conhecerem o meu livro ou mais voltadas para pais e escolas? Elton, você tem que ver quem é o real leitor da sua obra. Obras infantis. Para educação infantil, provavelmente o seu público é de pais ou educadores. Não sei, mas quero presumir que sim. Então você tem mais chance de divulgar para o seu público de fato, ou seja, para educadores ou para pais. Veja bem quem é seu público, tá? Porque se você divulgar para as crianças e a obra é, na verdade, como ensinar a ser bem educado, como fazer não sei o que, a criança não vai se interessar a mínima e o pai nem vai chegar perto. Então, depende, mas estude bem o seu público, tá? Muito bem. Nós temos o... O pessoal está aqui comentando, Laura. É. Eu não lembro quem fez o comentário. Acho que foi a Noma de Cósmica, que falou que quando vê lá escrito patrocinado, vê que é anúncio, ela já não quer clicar. Não quer saber, sim. Aí a Luana Cordeiro está falando, tende a ser ignorado mesmo, mas já ocorreu de clicar em publicação, já me ocorreu, né? Clicar em publicação impulsionada depende muito do conteúdo. Aí que está, pessoal, aí que está. Por que anúncios existem? Porque eles dão resultado. Se não dessem resultado, não existiam. Vou dizer para vocês, a gente quando faz anúncio no marketing, né? A gente trabalha com a porcentagem, com a seguinte porcentagem. Se der de 1, se der 3%, bacana, show de bola. Está indo bem, está indo muito bem. Se der 1%, ainda está bom, né? Mas assim, se ficar entre 1% e 3%, está perfeito. Então assim, os 97% que não vão clicar, eles já estão na conta, entendeu? Porque é o seguinte, se você está mostrando qual é o grande objetivo de você fazer um anúncio, é você fazer com que o seu produto chegue na pessoa certa. A pessoa certa no momento certo. A pessoa certa no momento certo vai comprar o seu produto. Produto, serviço, livro, o que quer que seja. Trabalhando com essa margem de 1% a 3%, de 1% que já está bom, você já não pira, já não entra na paranoia de ver que não está gerando venda, porque você sabe que é esse, a margem é essa. Então você vai com muito mais tranquilidade. E esse 1% que você consegue fechar em vendas, já valeu, já pagou os outros 97% que não compraram o produto, entendeu? Então assim, vende, o negócio vende. Mas tem que fazer bem o tal do gancho. Aí o que é? Você tem que acertar o público, né? Na hora que você vai fazer, que você vai gerar a campanha, o Caraba 4, você tem que fazer um estudo para entender como é que você vai fazer a oferta, como é que você vai apresentar o produto, que texto você vai escrever, que foto você vai colocar, que produto você vai vender e para quem. Se você acerta todas essas etapas da equação, é venda certa e você vai passar muito bem. O que acontece na prática é que o primeiro anúncio que você solta não vai bater essas etapas todas que eu falei, ele não vai cumprir essas metas todas. Não cumpriu uma dessas metas, você não faz a venda. Então o objetivo de quem está fazendo anúncio é ir melhorando esse anúncio, como eu falei antes, você vai melhorando, arruma a fotinha que eu coloquei, arruma o textinho, a copy que eu escrevi, o texto de vendas, vejo se o meu produto dá para mexer nele, se é um produto que eu consigo mexer, eu mexo no meu produto, mexo no público que eu quero atingir, às vezes eu mexo, sei lá, na cidade que vai aparecer o anúncio. Ou a idade. Na idade. Na idade. Mas é difícil, não é com um anúncio ou dois, você tem que botar a grana, botar a grana, errar, 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 até acertar. Até acertar, exatamente. O que as pessoas costumam fazer, bota, erra e larga. Aí acha que não serve. É, tem que experimentar, né, gente? Olha, uma pergunta interessante, do 100% Relax. Tenho amizade com pessoas que trabalham em emissoras de TV. Seria boa a alternativa investir nessas mídias ou já está ultrapassada pela internet. Relax. Depende. Depende da sua obra e depende de quais programas. É sempre esse pensamento. Quem é o público da sua obra, o público-alvo, quem é o público do programa de TV no qual você quer entrar. Algumas vezes funciona muito bem, né? Eu sou do tempo que as pessoas faziam de tudo para ir no programa do Jô. Porque o Jô entrevistava o autor de uma maneira que gerava interesse pelo autor e pela obra. E se o autor rendesse na entrevista, então, aí você... Exatamente. ...gerava best-seller. É. Então, programas de entrevista em que o entrevistador queira realmente dar espaço para o autor podem ser ótimos. Ótimas plataformas para divulgar uma obra. Se a obra tiver algum tipo de apelo que combine com o programa, excelente. Vai que você escreveu uma obra de correrias policiais, policiais heróis, aí você vai lá no Datena, né? Ok, combina. Então, é isso. Você tem que combinar com o foco do programa, o público do programa. Não adianta ir num programa que tenha milhões de espectadores, porém, milhões de espectadores que não estão interessados no tipo de obra que você está apresentando. Então, aí o efeito é nulo. Então, tem que ter esse cuidado. Encaixe o público do programa com o público da sua obra. Se for, se houver confluência, se o tema da sua obra puder ser bem conversado, bem falado no programa, pode ser bom. Se o entrevistador não tiver prática de entrevistar autores, de falar de obras, de livros, é desgraça. Não funciona. Olá, eu sou a Laura Bacelar. Eu presto vários serviços no mercado editorial. Eu ajudo autores a tirarem dúvidas com consultoria. Eu faço mentoria para quem quer escrever livros de não-ficção. E eu faço leitura crítica com viés editorial. Se você tiver interesse, veja os meus dados de contato aqui, abaixo desse vídeo.